Alô, alô! Então, repórter corredor falando aqui diretamente da pista de corrida do Ibirapuera aqui, de Cooper, pista de Cooper. E tem aqui uma cobertura aqui de distância de 1.200 metros, cheio de curvas e tal, mas isso aqui é legendário, porque desde aproximadamente 1980 que eu venho aqui, antes tinham 1.500 metros, o percurso todo, hoje só 1.200. Mas continua aqui lindo, maravilhoso, joia de São Paulo, Mata Atlântica ainda existe aqui em São Paulo. Olha que coisa linda, isso aqui é uma floresta. Ninguém vem aqui, acho que só eu venho correr. Alô, alô! Bom dia, sou eu de novo. Sinto muito, estou correndo, está muito bonito aqui, muito calor. Esse aqui é um dos parques que eu mais gosto, olha que beleza. Esse aqui é o trecho do percurso que eu corro, que eu mais gosto, aqui do Ibirapuera, que é muito bem administrado. Então, ali está o planetário e vou deixá-los então com... eu sei que vocês estão esperando cantorias, vocês adoram essas coisas e tal, mas sinto muito. Hoje vou deixá-los com uma música que foi composta no século XIX por Ludwig Beethoven. Uma música que só foi encontrada 40 anos após a sua morte. Hoje, só instrumento, tá bom? Aqui quem fala alemão, repórter corredor, correspondente nacional e interino. Aqui quem fala alemão, repórter corredor. Aqui quem fala alemão, repórter corredor.